Quem vai à velha Bahia Para as festas de Emanjá Levo amigos para a sereia E também ao Memangeia A mãe menininha de Cantuá A mãe menininha de Cantuá Mãe menininha de Cantuá Receba esta homenagem Junto com seu orixá Mãe menininha de Cantuá Receba esta homenagem Junto com seu orixá Turistas e peregrinos Visitam o seu congá E depois ninguém esquece Quem o nosso amor merece A mãe menininha de Cantuá A mãe menininha de Cantuá Mãe menininha de Cantuá Mãe menininha de Cantuá Mãe menininha de Cantuá Receba esta homenagem Junto com seu orixá Mãe menininha de Cantuá Perceba esta homenagem Perceba esta homenagem Junto com seu orixá Perceba esta homenagem Junto com seu orixá Perceba esta homenagem Amém.